Parado! Polícia vegana! Polícia vegana! Todd Ingram, você está preso por violar a lei vegana? Ah, Scott, a gente vai rapidinho até a pizzaria. Liga-o quando terminar. Ah, ele vai terminar logo mais. Parece que alguém está querendo jogar baixo. Batalha de baixo. Lutem! 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 Planet 1 Lutem! 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 A CIDADE NO BRASIL Eu leio seus pensamentos. Sua força acabou. Você já era. Por que não fazemos um brinde à minha memória? Café cremoso batido com leite de soja. Ah, desculpa, mas isso é patético. Cara, posso ver no olho da sua mente que você colocou leite normal num desses copos pra tentar me fazer quebrar a dieta vegana. Eu fico com o de soja. Valeu, Mané. Na verdade, muchacho, eu coloquei o leite de soja nesse copo aqui. Mas pensei fixamente em colocar nesse copo aí. Tipo, usando o olho da minha mente, sabe? Do que você tá falando? Você acabou de beber leite de vaca, baby. Parado! Polícia vegana! Polícia vegana! Todd Ingram! Você está preso por violar a lei vegana. Código 827. Ingestão de leite de vaca. Isso é ridículo! Sem dieta vegana, sem poderes veganos! Mas, mas... Foi a minha primeira violação. Eu não tenho uma segunda chance. Leia. Às 12 horas e 20 minutos de 1º de fevereiro, você ingeriu sorvete. Sorvete não é vegano? É feito com leite, imbecil. Em 4 de abril, às 7 e meia da noite, você comeu frango à parmegiana. Frango não é vegano? Raio desveganador. Bate aí. Ah, meu Deus. Não. Não. Você era vegano. Só que agora você já era. Como é que é? Não. Não. Não! Não! Legenda por Sônia Ruberti